Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 6 bilhões de reais, esse é o valor que o governo arrecadou com os leilões da segunda e terceira rodadas do pré-sal. O resultado foi comemorado pelo governo e a expectativa é que o setor deva gerar até 500 mil novos empregos. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Depois de 4 anos sem leilões da camada pré-sal, duas rodadas ocorreram no Rio de Janeiro e o apetite pelos campos de petróleo e gás natural foi grande. Dos 8 blocos que foram ofertados nesta retomada das rodadas do pré-sal aqui no Rio de Janeiro, 6 deles foram arrematados pelas empresas. Quando elas forem assinar os contratos com o governo, elas vão ter de pagar um valor chamado bônus de assinatura. Esse valor é de 6 bilhões 150 milhões de reais. Eu estou muito feliz com o resultado do leilão e tenho certeza e convicção que foi um sucesso estrondoso. Isso mostra que no momento de retomada da economia brasileira, empresas que são seguidas por outras empresas dos seus países fazem essa aposta no Brasil. Na segunda rodada foram 4 blocos ofertados, Norte de Carcará, Gato do Mato e Sapinhoá na Bacia de Santos e Tartaruga Verde na Bacia de Campos. Todos campos que fazem fronteira com áreas já exploradas. Só o campo de Tartaruga Verde não foi arrematado. Na terceira rodada também foram oferecidos 4 blocos, Alto do Cabo Frio Central e Alto do Cabo Frio Oeste, nas Bacias de Santos e de Campos, e Pau Brasil e Peroba na Bacia de Santos. Nestes campos, o petróleo e o gás natural ainda não foram explorados. Nesta rodada, o único campo não arrematado foi o de Pau Brasil. As empresas vencedoras foram aquelas que ofereceram ao Estado brasileiro, a partir de um percentual mínimo fixado, a maior parcela de petróleo e gás natural produzidos. É o chamado regime de partilha da produção. Vamos gerar riqueza, vamos gerar arrecadação. O leilão trouxe um ágio inesperado. Os resultados foram bem superiores às estimativas que nós tínhamos, o que significa que quando esses campos entram em produção, a arrecadação para a União, Estados e Municípios vai ser muito superior à prevista. O presidente da Petrobras justificou os lances dados pela companhia durante o leilão. Nós realmente estamos trabalhando e novamente investindo de maneira muito seletiva na aquisição de novos campos exploratórios para segurar que a gente vai manter um nível adequado de reservas de petróleo para a nossa exploração. Na avaliação do governo, o Brasil retomou a confiança internacional. O Brasil voltou e voltou para ficar com segurança jurídica, com estabilidade, com concorrência, com regras claras, com um ambiente regulatório que atende à previsibilidade, que atende às expectativas, dando a todos aqueles que acreditam no Brasil a possibilidade de encontrar um ambiente de concorrência e sem nenhum privilégio. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer ressaltou que os mais de 6 bilhões de reais arrecadados representam mais investimentos e empregos para o povo brasileiro. E que depois de quatro anos sem leilões do pré-sal, o Brasil mostra que atrai interesse de grandes empresas e entra em novo ciclo de crescimento. A exploração das reservas deverá gerar ainda cerca de 130 bilhões de dólares em royalties e outras fontes de arrecadação. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, Estados e Municípios. E ainda saliendo, em nível federal, 75% dos recursos arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação. Os outros 25% destinados à saúde. Portanto, com seriedade, trabalho, planejamento e transparência, estamos recuperando a confiança na economia brasileira. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, voltou a falar hoje sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência para colocar os países nos trilhos. O ministro afirmou que a reforma é fundamental para acabar com privilégios e que o governo trabalha em parceria com o Congresso para que a aprovação ocorra ainda neste ano. O governo tem muito espaço para conversar, para buscar no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, um ambiente que permita a aprovação principalmente da reforma da Previdência. Então, vai partir do relatório aprovado na comissão, o relator já está começando a conversar com as lideranças dos partidos na Câmara e o objetivo é nós chegarmos ao entendimento para garantir algo que é fundamental para o país, que é o fim de privilégios. Nós não podemos conviver numa sociedade em que poucos ganham salário integral, sem nenhum cálculo atuarial e a grande maioria dos aposentados, tanto na administração pública quanto fora dela, ganha 2, 3 mil de aposentadoria. A bandeira tarifária para o mês de novembro será vermelha, no patamar 12. Isso significa uma cobrança extra de 5 reais na conta de energia a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, não houve evolução na situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas em relação ao mês anterior e é preciso reforçar o uso consciente e o combate ao desperdício. As bandeiras tarifárias variam exatamente para dar esse sinal aos consumidores. O patamar 2 indica a necessidade de operar usinas térmicas mais caras para compensar a geração por hidrelétricas com a falta de chuvas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai participar na próxima segunda-feira de uma entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TVNBR. O programa reestreia em novo formato e será das 8 às 8h30 da manhã da próxima segunda-feira. O ministro vai falar sobre o crescimento econômico do país, o combate ao desemprego e a importância das reformas tributária e da Previdência. Você também pode assistir pela internet. Basta acessar nbr.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.